Voltamos com mais notícias do interior do estado. Polícia de Rondonópolis liberta jovem infaccionado que era mantido amarrado em cativeiro e estava marcado para a morte. Por telefone, nosso querido Coronel Cândido, Tenente Coronel Cândido, tem os detalhes. Bom dia, Coronel. Acompanham ao programa Cadeia Neles. A ocorrência, nós recebemos a informação anônima, através do 190, de que supostamente um jovem de aproximadamente 21 anos havia sido sequestrado na região da Grande Vila Olinda e que ele poderia estar sendo mantido em cárcere privado em um barraco neste mesmo bairro. A pessoa que passou essas informações, passou a localização, o endereço desse terreno onde esse barraco estava localizado, as guarnições da Força Tática e do 5º Batalhão deslocaram até esse local. Arrombaram a porta desse barraco e constataram a veracidade da informação. Ao adentrar esse barraco, conseguiram localizar esse jovem de aproximadamente 21 anos amarrado dentro desse barraco. Ele estava deitado aí nesse colchão, nessa cama velha. Segundo ele, após a polícia militar ou resgatá-lo, ele estava há cerca de três dias naquele local, sem alimentação, sem nenhum tipo de hidratação e teria, inclusive, consumido a sua própria urina. Ele nos informou que nesses três dias que ele passou lá naquele local, pessoas teriam ido lá, porém, essas pessoas colocavam um capuz na sua cabeça, ele não conseguia identificar quem era. Ele informa que seriam pessoas diferentes por conta da voz, mas em um determinado dia ele verificou que um deles usava tornozeleira eletrônica. A nossa inteligência já está, no caso, no intuito de localizar qual pessoa que usava tornozeleira e que esteve nas imedas daquele local para que ela possa ser presa. O rapaz foi resgatado, foi conduzido à unidade de pronto-atendimento para passar por cuidados médicos, devido à sua debilidade física, o seu estado de desidatação, após passar por cuidados médicos. Ele foi levado à primeira delegacia de polícia para que fosse registrado o boletim de ocorrências. Devemos informar que a polícia militar não vai permitir que facções criminosas, que criminosas, tenham esse tipo de atitude. A polícia militar vai proteger a vida das pessoas, nós não vamos permitir que eles usam das suas próprias... Porque pessoas que cometem crime têm que responder pelos seus crimes perante o poder... Então, essa pessoa foi resgatada, foi entregue ao seu seio familiar e agora a polícia militar, através da inteligência e a polícia civil, está atrás das pessoas que cometeram esses crimes de ameaça, de sequestro e de cárcere privado.